e é uma coisa que acontece o cachorro saiu dentro da terra falar é um cachorro dentro da terra mora aqui ó a piscina cheinha de vento e a piscina tá cheia de vento aqui ó pode ver gente não tem nada errado não lá lá dentro da terra deve ser um sei lá saiu sei lá como é que saiu não sei nem que tá saindo cacho banana perfeitamente aqui ó perfeitamente assim no cacho banana o normal é isso aqui ó vê ali ó é num alto ali o outro também é num alto ó ó é num alto já isso aqui não isso aqui já é dentro da terra ah meu velho mostra ah meu velho morre dentro da terra assim tô mostrando dentro da terra olha lá o moleque acabou de cortar um cacho banana aqui ó ele sai na ponta o cacho banana cresce igual mamão se a pessoa se mamão sair dentro da terra aqui eu já tenho um cachorro você vê aqui é tudo revestrez tudo revestrez lá você vê um cacho banana sair de dentro da terra sem o caulo sem sem o sem o pé sem pé é uma coisa que ninguém viu não viu até hoje cacho banana produzir sem pé sem pé ai meu velho como é que se produz não sei se vocês viram ali para não ficar comentando aqui já o que vocês estão cansados de ver agora vou mostrar um pé de um mamão produzindo na ponta da haste quer dizer que é com vara é o cacho vem aqui ó ó o cacho aqui ó o cacho aqui ó o cacho tá deixa eu te colocar já eu tira uma folha de banana para mostrar para vocês como é que como é que tá vendo ali tá vendo aí a a a mamão produzindo na 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 aqui na ponta da haste um grandão lá um grandão lá quase maduro já olha lá pode ver ó ó tem um grandão ali e olha um grandão ali ó ó e olha um grandão ali ó ó e aqui ali ó é na ponta da coisa que esse aqui ele não dá no pé também não dá no pé geralmente mamão não dá no pé tá vendo aqui mamão da mamão dá no pé como vocês estão vendo aqui ó ó lá mamão no pé já esse aqui não esse que já derradou na 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 ponta do cipó aí ó e aí é aí e a mamãozão ali ó ó e vai ver que ele olha 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 o tamanho daquilo daquele ali ó e tá cheio mamão mamão rapaz esse mamão aqui é conhecido como é o mamão macho, mamão de corda, ele é o mamão de corda, por que mamão de corda? Porque ele dá na ponta da corda, na ponta do cipó, quer dizer, mamão de rama, ele conhecido também como mamão de rama, eu não sei como é que é, é de bilhões de pé, vem a ser um, conhecido como mamão macho, mas ele não é macho, ele está padrozinho, olha lá, está cheio de mamão, então não tem como você falar assim, ah você colocou lá em cima, não, eu não coloco nada, eu não ando colocando nada, então aqui em casa é tudo diferente, mamão da fora do caos, da fora do pé, banana também ainda fora do pé, é uma coisa que secretamente da natureza, é um negócio secretamente da natureza, olha ele aqui de novo, olha ele aqui de novo, é impressionante viu?